Já faz muito tempo que eu não sinto A sensação de estar em tua presença Eu não posso mais andar sozinho Eu preciso ouvir sua voz E sentir o seu amor Já faz muito tempo que eu não vou Onde sei que vou encontrar Mas eu não posso mais andar sozinho Eu preciso ouvir sua voz E sentir o seu amor Preciso voltar agora Preciso voltar pra Deus Preciso voltar pra casa do meu pai Eu não quero mais seguir em frente Não Sem a direção do seu poder Eu não posso mais andar sozinho Eu preciso ouvir sua voz E sentir o seu amor Preciso voltar agora Preciso voltar pra Deus Preciso voltar pra casa do meu pai De amor De amor Eu preciso ouvir sua voz E sentir o seu amor Eu preciso ouvir sua voz Eu preciso ouvir sua voz